e seja bem-vindo um privilégio mais uma vez estarmos juntos aqui pra falar assuntos do reino nosso podcast chamar os fatos porque contra fatos não existem argumentos né pastor é verdade nós vamos falar hoje sobre paternidade um aspecto muito importante da paternidade que é a bênção do pai pro filho do filho pro pai e eu quero compartilhar com vocês o texto que está em gênesis 27 versículo 30 aconteceu que acabando isaac de abençoar jacó apenas jacó acabava de sair da face de isaac seu pai veio exaú seu irmão da sua caça versículo 35 e ele disse veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção você pode ver que o assunto vai ser interessante se inscreva no nosso canal compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que precisam aprender entender e ser transformados pelo poder da palavra e o nosso privilégio hoje receber o pastor richard é um amigo de longa data do meu pai e eu de contrapartida pego a bênção dele pastor obrigado por aceitar o convite por falar conosco a respeito de um assunto tão importante tão relevante nesse dia 13 o dia dos pais e hoje nós estamos aqui para falar sobre isso a importância do pai da bênção da figura e tudo sobre tudo isso e eu queria que o senhor saudasse as pessoas que estão conosco nessa gente começar de fato e se apresente pastor igreja ministério tiago primeiro lugar parabéns né pelo trabalho que você tem feito meu boa noite pra você boa noite pra você que tá na sua casa e acredito que é um assunto de grande relevância a gente falar sobre paternidade e falar sobre a bênção né eu como pastor da igreja batista memorial aqui em campo grande tenho já trabalhado com aconselhamento com várias famílias várias pessoas e trabalhado com seminários de cura de restauração de libertação e a gente tem entendido percebido é a necessidade da das famílias dos filhos serem abençoados e esse texto que você falou ele é muito profundo muito profundo pastor eu eu sou um filho de pastor vem de um lar estruturado e receber a bênção do meu pai sempre foi foi natural pra mim na verdade então me recordo diversas vezes do pai de acordar de noite com o pai com a mão lá nas minhas costas ou na minha cabeça e tá orando comigo é de levantar de manhã eu teu pai a gente fazer o culto doméstico antes de ir pra escola ou a noite antes de dormir então eu vivi algo que muitas famílias não tem muitas pessoas não tem então queria que o senhor já falasse pra nós sobre a importância da bênção com certeza é esse texto aí eu quero pegar um gancho daí sim e quando exaú chega e fala abençoa-me a mim meu pai e o pai diz olha veio teu irmão e pegou a tua bênção a bíblia vai continuar dizendo que a partir daquele dia exaú ele odiou o seu irmão e até no seu coração ele colocou o desejo até de matar o seu irmão sim por que porque no íntimo de cada um de nós de você que está na sua casa de cada um que nos ouve no íntimo de qualquer filho a um desejo a uma necessidade de sermos abençoados a nós precisamos de maior do que da aceitação né maior que aceitação porque a benção na verdade ela tem um poder de do que os pais os pais são os agentes de deus para incutir a benção na vida dos filhos que benção que eu tô falando a gente pensa que é só a benção de prosperidade né mas a benção maior é de incutir nos filhos três coisas identidade destino e propósito identidade quem sou eu né igual que jesus passou por do deserto, quem sou eu? Propósito, por que estou aqui? Por que eu nasci? Meu pai, minha mãe me desejou, me queria, Deus me planejou, o propósito. E destino, para onde eu vou depois? Qual o meu destino final? Então, essa questão da benção me chama muito a atenção e eu creio que essa noite vai ser muito proveitosa para nós e para quem está na sua casa também. Sim. Na verdade, as perguntas que geram toda a filosofia da humanidade, né, pastor? Quem sou eu? Para que eu estou aqui? Para onde eu vou? E a resposta passa pelo pai. Exato, porque a sociedade até o momento que nós vivemos, ela está vivendo um tempo líquido, um tempo de solução da família. E a família é a espinha dorsal da sociedade. E sem a família, nós não temos esperança para o futuro. E é interessante, Thiago, você abordar esse assunto. E eu estive vendo esses dias atrás você com o seu pai, né? Sim. Com o pastor Paulo, eu falei, poxa, que coisa maravilhosa poder um pai e um filho poder conversar livremente. Isso não é privilégio, é de todos. Sim. E eu fiquei pensando sobre isso, a gente conversando agora sobre isso. Essa questão da ser abençoado, na verdade, no hebraico, a palavra ser abençoado, a palavra é baruque. E baruque quer dizer eu me prostrar diante de alguém que tem autoridade para receber a autorização para prosperar. Uau. E eu tenho visto, Thiago, que muitos empresários já, pessoas que estão aí trabalhando, filhos, filhas, que não prosperam nas suas vidas, no íntimo é porque não se sentem autorizados ou abençoados por seus pais para prosperar. Tem pai e mãe que muitas vezes não abençoam o casamento dos filhos e os filhos não se sentem abençoados no casamento. Sim. Então, a bênção é o mecanismo de Deus para incutir na vida do filho aquilo que Deus planejou. Quando a gente lê o texto que fala assim, bendito o pai do nosso Senhor Jesus Cristo que já nomeou nas regiões celestiais toda sorte de bênção. Mas como que essas bênçãos chegam na minha vida, na sua vida, daqueles que estão nos ouvindo nas suas casas? Deus escolheu esses agentes denominados pais para incutir a bênção. Só que tem, por outro lado, uma contrapartida que esses filhos que desonram seus pais é porque muitas vezes não se sentiram abençoados por seus pais. Porque a honra aos pais é um princípio de bênção. Então, nós temos dois aspectos. O pai que é um agente de Deus abençoador e o filho que precisa cumprir sua parte. Exato. Honrar pai e mãe é princípio, é o primeiro mandamento com promessa, é um princípio que a gente deve cumprir. Pastor, o senhor falou sobre as pessoas não se sentirem abençoadas porque faltou isso do pai. E a gente lê na palavra que converterão o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Esse é o caminho do fim, de menos assim. Me corrija até se eu estiver errado. Não, acho que é isso mesmo. Mas, e essa passa por esse lugar de porque eu acredito que abençoar envolve também amor, dedicação. Como é que um pai não abençoa um filho, pastor? Na verdade, o que a gente tem visto hoje até muitos filhos desonrando seus pais, porque muitas vezes os pais não conheciam as veredas antigas. Uma palavra chama olam, olam quer dizer antigo, e as veredas do senhor são princípios de vida, de bênção para os filhos. Quando o senhor nos ensinou, dizendo assim, olha, eu tenho para você a bênção e a maldição. Escolhe bem a bênção. Uma escolha de bênção. Muitos pais, muitas vezes, eu não vou dizer que é por preguiça, mas talvez por desconhecimento desses princípios, dessas veredas antigas, não transmitiram para os seus filhos as bênçãos. E aí, quando você fala, pastor, mas e qual que é o processo? Você citou um texto que eu gosto muito, quando Malaquias, um dos últimos profetas, fala que Deus converterá o coração dos pais aos filhos. E isso é uma promessa. e quando Paulo fala lá em Efésios para os filhos sobre um princípio de submissão, de obediência aos pais, é importante que os pais trabalhem na vida dos filhos três degraus. Eu chamo esses degraus que são disciplina, submissão, até chegar a honra. Porque se eu não disciplino o meu filho, e às vezes a gente acha que disciplina é violência, não, disciplina é ensinar as regras, é ensinar, é um exemplo, uma partida de futebol, um jogo de futebol, uma criança precisa aprender as regras, como que funciona. Então, a disciplina é como se fosse o exército usa muito, mas é uma palavra dos discípulos, lembra quando eles iam pescar? Então, sempre antes de pescar, o pescador precisava olhar as redes e o princípio era de consertar as redes. Por quê? Se ele chegasse lá para pescar e a rede estivesse rasgada, perdeu. Perdeu. Então, a disciplina o verbo é catartizo, quer dizer assim, consertar as redes antes. É quando alguém quebra a perna, você precisa consertar essa perna. Então, a hora de consertar uma criança é no primeiro degrau, na disciplina. Sim. Para depois ele se colocar debaixo da benção dos pais, que é a submissão, até chegar ao fim que é a honra. Quando eu vou honrar meu pai, minha mãe, porque eu passei por todos os degraus. E isso é tremendo. A Bíblia é toda de processos, né, pastor? Verdade. Toda de processos. O deserto é um processo para o povo de Israel de tratado, Deus vai tratando. Interessante o senhor falar sobre isso porque eu lembro do meu pai. O senhor assistiu e eu falei sobre isso na nossa conversa. Meu pai, no primeiro dia de aula que me levou na escola, delimitou a minha atuação na escola. Disciplina. Ele colocou, você vai chegar aqui, a professora tem a autoridade que o pai tem. Se ela deixar, você vai, se ela não deixar, você fica. Você veio para cá para estudar. É um guri de pré. Eu fui para lá para estudar. E esse conceito, esse limite, essa disciplina, como o senhor falou, me acompanhou em toda a carreira. e aí a gente vê filhos, essa sociedade solúvel, ausência de pai e ausência completa de limites. Então, é fantástico isso. O senhor deu três palavras, três propósitos, e agora o senhor deu três palavras de novo. Três degraus. Três degraus. é fantástico. Eu estou absorvendo. O que acontece, você falou uma coisa assim de pôr limites, só que você sabia que muitos pais também passam dos limites com os filhos? Como assim? Por isso que o texto fala de provocar ira. É, fala assim, não provoquei a ira dos vossos filhos. Se em contrapartida o filho deve obedecer aos pais, estar sob realmente essa submissão aos pais, veja bem, se uma criança, eu coloco limites, esse primeiro degrau, eu ensino ela, mas chega um momento também que ela já aprendeu as regras do jogo. Por exemplo, uma adolescente. Quando uma adolescente está com seus amiguinhos, vou dar um exemplo melhor. Partida de futebol. Quando você está aprendendo só as regras, ele fala assim, olha, aqui são 11 de cada lado, aqui cobre escanteio, aqui é o meio de campo, aqui é isso, não está jogando. O técnico pode interromper a qualquer hora, porque ele está ensinando as regras. Só que, quando começa uma partida de futebol, o técnico é do lado de fora, e eles estão jogando. Chega um momento que os nossos filhos, eles já estão no jogo da vida, já é uma outra fase. E aí tem pai que, porque não passou pelo primeiro degrau, muitas vezes ele acha que ele pode entrar na hora que o filho está jogando na partida e interromper. Por exemplo, eu conheço de pais que já cataram filhos de meio de festinha pelos cabelos, saíram batendo de lá e esses filhos eu tive que depois acompanhar, tratar. O que acontece? Se um técnico entrar na hora de uma partida de futebol, entrar dentro do campo de futebol, ele mesmo vai ser expulso de lá. Então, tem a hora de você disciplinar. Então, se o seu filho está nessa fase já de transição na adolescência, tem as horas agora que é da submissão, não é mais da disciplina. É a hora que tudo que você ensinou agora ele tem que viver o jogo. Então, filho, você vai numa festa, eu vou te pegar a tal hora, vou te buscar a tal hora. Se ele não cumpriu, eu não vou lá buscar ele na hora daquilo lá, a não ser que seja um risco que ele esteja correndo ou alguma coisa. Mas, infelizmente, a próxima partida você não vai jogar. Infelizmente, você não vai na próxima festinha. Então, é o que o técnico faz com alguém que está jogando. Olha, seu posicionamento não foi certo, não foi o correto. Você deveria ter feito isso. Vai para o banco. Então, vai para o banco na próxima partida. Entendeu? Agora, muito pai quer ser ainda do filho que ainda é uma criança, um adolescente, amigo dele. O seu filho não tem que ser seu amigo, tem que ser filho. No dia que chegar no processo de honra, que é o meu caso, o seu caso que eu já é casado, você agora honra o seu pai. Sim. E esse é um princípio lindo. Agora, eu pesco com o meu pai, eu brinco com o meu pai, eu dou risada, porque agora nós somos amigos, nós passamos de uma fase para a outra. Eu brinquei ainda esses dias com o pai que nós hoje, dadas as devidas proporções e com muitas aspas, um do lado, assim, a gente está no mesmo lugar. Eu ainda não estou no mesmo lugar em paternidade que eu não tenho filhos. Então, essas conversas como o senhor, como com ele e todas que eu tenho tido, elas são para mim alimenta a instrução. Eu tenho aproveitado para aprender o máximo. Eu fui ler, fui estudar. mas eu falo, nós estamos no mesmo lugar. Somos casados, o senhor tem o seu esposo, tem a minha esposa. A sua esposa é minha mãe, beleza, mas, né, dadas as devidas proporções, estamos equiparados. Mas você sabe, desculpa, eu te dou uma coisa assim que é muito interessante você falando, você só vai entender a dimensão dele, porque hoje você já entende o quanto você precisa e honra o seu pai. Porque a Bíblia fala assim, honra o teu pai, né, para que em tudo você vá bem e se prolongue seus dias sobre a terra. Mas olha só, hoje você, seu pai passou para você já, lembra? Um texto que fala assim, que os filhos são como flechas na mão do valente e feliz aquele que tem sua aljaba cheia. Então hoje, você já é um arqueiro, né, o seu pai, ele tinha um arco e tinha uma flecha. Essa flecha é Tiago. Ele incutiu no Tiago uma identidade, o Tiago sabe quem ele é, que ele é filho, que ele é amado, que o Tiago tem um propósito de existência, mas o Tiago tem um destino para alcançar. Então o Tiago é essa flecha. Seu pai cumpriu já esse papel de como um arqueiro ter uma flecha mais maior que você. Agora, vai chegar o momento que você vai ter suas flechas. Aí é a hora da responsabilidade. Aí muda a coisa. Eu me recordo, pastor, quando eu fui morar sozinho, que o pai, pelo ministério, foi embora de Campo Grande, eu fiquei. E eu me recordo de coisas que ele falava para mim quando eu tinha cinco, sete anos de idade. Diversas situações. Por exemplo, eu tinha... Estava semeando, né? É. Ele batia assim, ele falava assim, você é macho ou o quê? Você precisa pensar para reagir. Então, só que eu tinha cinco anos, sete anos, e aí quando eu estou com vinte e dois morando sozinho e me deparo com uma situação que eu preciso resolver, a voz dele ecoava na minha cabeça. E um dia eu liguei para o meu pai, ainda que eu não quisesse, que eu falasse, não, eu vou viver sozinho e não vou fazer nada, eu não consigo. O senhor está aqui presente. E o seu pai contava para você, você lembra dele contar as histórias do que Deus fazia? Sim, sim. Eu fiz questão de falar isso porque você tocou num ponto e até um texto que eu deixei separado aqui, eu quero ler para você ver como que Deus prepara, né? A gente conversando aqui e está aqui um texto de Salmo 78 e esse texto eu quero dizer para você que está em casa também porque o Tiago tocou num ponto que é muito legal dos pais incutirem nos filhos e também contarem para os filhos coisas que Deus fez no passado e olha só o que diz o Salmo 78 meu povo escute a minha lei dê ouvido as palavras da minha boca abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos o que ouvimos e aprendemos o que os nossos pais nos contaram não encobriremos aos seus filhos aos nossos filhos contaremos a geração vindoura os louvores do Senhor o seu poder e as maravilhas que ele fez e ele vai falando sobre isso então quando um pai não revela pro filho as grandezas de Deus por quê? quando a gente está começando falando de bênção qual que é a maior bênção que um pai pode transmitir pro filho? é o legado o legado de o que Deus é na sua vida do que Deus fez então quando a gente transmite esse legado que vem em culto identidade propósito destino o filho quando passar pelos desertos da vida isso nos reporta lá quando Jesus passou pelo deserto 40 dias lá ele foi tentado nossos filhos vão ser tentados na faculdade vão ser tentados em momentos de deserto da vida deles e aí como que ele vai responder e a palavra de Deus é isso que deve estar incutido dentro Jesus por exemplo quando ele foi tentado ele disse assim está escrito nem só de pão ele vira homem está escrito não tentará o Senhor Deus mas uma das coisas onde ele mais foi tentado se você fosse filho mesmo não estava passando por isso Jesus sabia que ele era que ele era filho então olha a importância da identidade então o maior legado que um pai pode transmitir é saber quem nós somos né diante de um Deus que é pai é e o senhor está falando e eu estou lembrando aqui a a transmissão era completamente oral né pastor o povo de Israel transmitia o pai de pai para filho as gerações eram transmitidas o que Deus fez o que Deus faz sempre de forma oral na verdade nós temos o privilégio de ter a palavra né de Deus a revelação a própria Bíblia diz assim que tendo Deus falado aos nossos pais pelos profetas hoje nos fala através de Jesus Cristo através da palavra revelada mas isso era feito havia lá o Midrash né que era a forma oral de transmitir e como que transmitia ó você vai transmitir a benção para o seu filho quando? andando sentado né em casa no caminho aquilo que você falou sabe você lembra sua memória você dormindo seu pai te abençoando abençoa o teu filho quando estiver dormindo quando estiver andando quando estiver comendo é abençoar em todo tempo em todo momento e pronunciar essa benção dizer essa benção filho eu te abençoo no início nós falamos sobre a benção é quando essa palavra Baruch né prostrate de alguém diante de alguém para para ser autorizada para prosperar é mais assim filho eu te abençoo eu te autorizo a prosperar na vida financeira eu te autorizo a prosperar na vida emocional na vida espiritual é isso que ele está dizendo e você está autorizado a fazer isso por quê? se Deus não nos autoriza a fazer algo nós não estamos abençoados se o pai não autoriza você não está abençoado então essa é a questão de muitos filhos meu pai não me abençoou e aí você vê tantas pessoas tentando provar para o pai que ele é bom que ele pode que ele consegue até filho querendo ser melhor que o pai por quê? porque não se sente e aí a gente fala sente é muito mais que isso porque há o sentimento aquilo que eu sinto mas tem também as minhas necessidades então o filho além de sentir ele tem a necessidade de ser abençoado pelo pai tem uma eu acredito que esse sentimento é a forma como eu acredito né pastor pastor o senhor está falando eu lembro de um amigo que ele queria ser outra coisa na vida acontece muito e o pai falava assim não você vai fazer isso aqui porque eu faço isso e você tem que fazer isso e em resumo praticamente nada do que esse amigo faz prospera porque e aí o senhor está falando está me trazendo exatamente isso tem uma barreira um bloqueio um bloqueio geracional não sei como é que chama mas é como se houvesse uma barreira onde ele não consegue transpor porque não houve essa palavra de bênção do pai e isso é muito sério porque pode acontecer em tudo casamento vida profissional com os filhos é tipo você vai ver como é e aí o pai já decreta é porque também acontece são duas coisas hoje nós vemos num mundo que você é valorizado pelo que você tem que você conquista então tem duas coisas tem um lado que é o pai que se projeta no filho às vezes coisas que ele não alcançou que ele não conquistou não é que seja algo ruim que ele não está fazendo algo bom mas ele quer que o filho alcance algo que ele não alcançou e ele se projeta no filho ele não conseguiu ser médico e que o filho seja médico é uma projeção mas também tem o outro lado que a pessoa tem que fazer uma profissão que ganha dinheiro e muitas vezes se esquece que existe uma vocação que existe um chamado que existe algo que arde no coração as habilidades o talento da pessoa aquilo que a pessoa realmente quer desenvolver ou coloca no filho as suas próprias frustrações como eu não consegui daqui pra lá então você só vai até aqui o menino não faz nenhum teste vocacional pra saber o que ele tem habilidade de fazer e aí se você está gostando do que a gente está conversando se inscreva no nosso canal comenta a publicação aqui que você está achando as chaves que você está pegando pra sua vida e eu creio que é o momento da gente aprender sobre paternidade e eu quero perguntar pro pastor como é vamos lá eu não tenho pai como eu vou romper com essa minha dificuldade ou essa minha carência de pai e produzir uma família um filho saudável como 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 que eu faço eu me colocando nesse lugar por exemplo é primeira coisa assim que eu vou dizer pra você que é pra qualquer pessoa você que está em casa que vai ouvir está ouvindo a gente nesse momento eu vou ouvir em outro momento é todos você compra um carro se você compra um celular você compra qualquer coisa vem um manual se não tiver o manual é porque não veio de como é o funcionamento daquilo ali e nós temos e nós temos o nosso manual amém então a bíblia é o manual do fabricante então aqui se eu tiver a bíblia né como uma regra de fé já vai me dar uma direção pra minha vida porque nós somos é corpo alma e espírito então essa palavra ela tem o poder de nos é integralmente nos trazer essa benção esse direcionamento pra nossa vida aí você fala assim mas pastor quando a pessoa não consegue né captar tudo que está na bíblia tudo que tem ali como que ela vai né aplicar isso por isso hoje nós como igreja procuramos através de escola bíblica através dos pequenos grupos mas temos os cursos pra família esses cursos por exemplo lá na igreja nós temos homem ao máximo mulher única né casados para sempre e tem os seminários que muitas vezes ajudam até as pessoas a ter a cura interior entender a benção do pai aí você perguntou e na falta do pai sim a palavra de Deus nos fala que nós temos nosso pai celestial então nós nunca vamos ficar sem a benção porque ainda que o meu pai fale o pai celestial não falha é o nosso Deus quando você pega lá por exemplo o salmo 139 que é um salmo que fala da onipresença onipotência onisciência de Deus então esse Deus que nos fez fala que ainda no vento da nossa mãe ele nos formou ele já nos conhecia e não tem como eu escapar da presença dele seja o lugar mais alto lugar mais profundo não importa onde eu esteja ele me conhece o pensamento nem chegou na minha mente ele já sabe tudo sobre mim então o que eu quero dizer com isso é que a benção ela é de Deus a benção é do pai celestial então o canal é o pai biológico o canal é o pai adotivo o canal são os pais aqui na terra eles são o canal mas a fonte é Deus você entende então ainda que meu pai ou minha mãe falem porque a gente pode entrar no caso de alguém que foi gerado de um abuso de um estupro alguém que passou por uma situação eu não fui planejado pelos meus pais mas fui planejado por Deus a bíblia fala que antes da fundação Deus já nos desejou Deus nos planejou sim e ainda que meu pai e minha mãe desamparassem o senhor não desampararia isso aí o senhor não desampara e eu fiz a pergunta exatamente porque eu falo em algumas vezes eu falo sobre isso eu acredito que essa dissolução da família que vem de vários anos décadas já mas ela na minha visão curta começa depois dos 60 70 com o destoque aquela coisa de liberdade contínua não tem limite para nada e aí saem mulheres grávidas sem saber o marido ou não dá certo por N motivos ou por um motivo pequeno o casamento se dissolve e aí esses filhos são criados sem pai às vezes sem mãe porque a mãe abandona porque isso também acontece infelizmente e aí são pessoas que precisam reaver numa das conversas que eu tive aqui o Jackson que é amigo do nosso lado do seminário falou que não conseguia orar pastor já era pastor já estava no ministério mas a figura paterna de Deus não era representativa para ele porque ele não teve pai terreno e essa figura de pai terreno abençoador que dá destino identidade propósito para ele precisou ser restaurado e aí em Deus foi restaurado ele passou por um processo essa o senhor falou sobre a cura interior nós fizemos o veredas restaurando a ira curando ou restaurando a ira e eu não posso falar de ninguém mas né porque sigilo cada um tem as suas mazelas mas é muito comum é o relembrar de fatos da primeira infância e fatos esses que que impedem que a pessoa avance então é fantástico saber e vivenciar um Deus tão amoroso e tão preocupado com mais profundo do nosso ser do nosso sentimento que restaura é cada mazela é como se nosso coração fosse fragmentado e o senhor como se não é isso e o senhor vem e restaura e nos faz novos então eu falei pra Deus algo que era que me marcava e me machucava muito e eu tenho certeza de que houve um processo restaurador ali então é às vezes a gente é como Exaú chegou tarde perdeu entre aspas a benção mas sempre há em Cristo um caminho de volta né pastor sim até eu quero dar dois exemplos sobre o que você está falando primeiro é a transformação que aconteceu em Jacó né porque Jacó né ele enganou seu irmão enganou seu pai mas ele tem um encontro com Deus Peniel né ele tem toda uma transformação e ele com esse encontro com Deus ele também se reencontra com seu irmão e eu creio que Deus vai à frente nessas situações então Deus foi à frente até pra esse encontro que teve depois de Jacó e Exaú de restauração teve um encontro de restauração entre os irmãos então eu acredito que Deus faz quando Deus entra na história de uma pessoa ele entra pra mudar né pra mudar a história e aí esse aspecto da vida de Exaú também Exaú também deixou de ser amargurado porque quando Jacó vai ao encontro de Exaú eles ali são restaurados né há uma restauração Deus age nas duas extremidades né nas duas extremidades o que eu quero usar com isso que independente do que eu e você ou quem está em casa passando vivendo acha que Deus não se importa que Deus se esqueceu a questão tem muito a ver com o pecado com a queda com o sofrimento e isso nos afasta de Deus a Bíblia fala que todos nós pecamos e ficamos separados de Deus ficar separado de Deus ausente de Deus não sentir a presença de Deus não ter Deus é a maior angústia a Bíblia fala que Jesus né nos ama tanto né o amor dele é tão grande que foi revelado na cruz que Jesus tomou essa separação do pecado na própria cruz quando Jesus dá um brado lá na cruz que ele que ele grita Eloi Eloi Lamar Sabatã Jesus está dizendo Deus meu Deus meu por que me desamparaste é o momento em que o pecado de toda a humanidade estava lançado sobre Jesus é o único momento em que a trindade vamos dizer assim que Jesus sentiu a ausência sentiu separado do pai o sentimento era de abandono mas o pai não abandonou o pai continuava ali mas os nossos pecados estavam sobre Jesus o que que eu quero pegar desse desse texto para lembrar que Deus ele não se esquece de ninguém uma das figuras para apontar como é esse Deus é quando Davi o rei Davi está um dia lá no palácio e de repente num estalo assim ele fala assim tem alguém ainda da família de Jônatas e aí de repente né fala ó tem um aleijado porque o mundo nos rotula sim o mundo ele vai nos tratar muitas vezes de maneira que nós não queremos ser tratados mas Deus não e Davi ele pergunta onde está esse filho ele não fala aleijado traga esse filho e Mefibosete estava morando num lugar chamado Lodebar lugar árido lugar esquecido lugar de sofrimento e Mefibosete ele estava aleijado porque na fuga na hora da guerra derrubaram ele então é alguém que estava lá esquecido de todos muitas vezes muitas vezes nós nos sentimos assim que somos filhos esquecidos mas Deus ele se lembra de nós ele fala onde está esse filho e você sabe na história que Mefibosete ele volta para o palácio e ele vai sentar na mesa do rei vai comer com o rei é restituído para ele tudo que era da herança de Jônatas e ele é tratado como um príncipe da mesma forma eu e você cada pessoa que está espalhada neste mundo é um filho amado de Deus e Deus fala assim onde você está onde está esse filho é como o pai do filho pródigo eu quero esse filho na minha casa eu quero ele comigo eu quero colocar um anel no dedo dele sandália nos pés roupa nova então esse nosso Deus é assim ele tem filhos e ele ama os seus filhos então o que eu acredito é isso mesmo que ninguém é esquecido por Deus Deus quer restaurar a todos então essa bênção que temos maior é a bênção de saber que nós temos um pai que nos ama e uma das provas maiores é o que está em João 3,16 Deus amou você Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna o que significa isso Deus quer filho junto deles e através de Jesus Cristo ele nos reconciliou ele nos adotou nos traz de volta e a gente pode falar paizinho querido aba pai amém pastor uau eu fico eu mais aprendo pastor com essas conversas aqui do que tudo tem um aspecto que a gente que seria que é bom que a gente não se esqueça eu não posso segurar o trauma eu não posso segurar o medo é lançar as nossas dores e culpas nossos anseios aos pés de Cristo e trocar de fardo com ele é trocar de fardo essa dor a dor da falta da paternidade ou a dor que enquanto você está me falando eu pensei no pai que começou errado porque a bíblia é nosso livro de regra de fé e prática é verdade mas a nossa memória vai sempre nos acusar daquilo que que nós não somos ou daquilo que nós não fizemos então o senhor corrige histórias e é bom que a gente não se esqueça disso o senhor tem controle do tempo ele é atemporal ele sabe o que está no nosso futuro porque ele já está lá ele sabe o que foi o nosso passado porque ele esteve lá ele está lá a gente é que precisa desprender dessas coisas que nos impedem de avançar e às vezes a gente é que segura isso aí se segurar é muito mais profundo Tiago porque nós estamos vivendo um tempo de guerra o apóstolo Paulo ele nos alerta a nossa guerra não é contra a carne e o sangue é contra principados potestades dominadores do mal e há um ataque contra a geracional contra nossos filhos nossas filhas porque é uma promessa de Deus que os nossos filhos e nossas filhas serão discípulos do senhor então nisso eu vejo que estamos em guerra e você tocou num ponto aí temos que nos envolver nessa guerra e as nossas armas não são armas humanas é o poder do Espírito Santo para a transformação mas a Bíblia nos conta a história do rei Davi você falou sobre segurar e sobre coisas que acontecem com os filhos que a Bíblia fala assim que na época em que os reis saiam à guerra Davi resolveu ficar dali desencadeou um monte de coisa se você olhar as portas que Davi abriu para sua família geracional essas portas se estenderam até a quarta geração da família de Davi então o que eu entendo que para esse tempo e é um tempo agora de restauração é um tempo de nós realmente orarmos para que o coração dos filhos se converta aos pais como você disse e dos pais aos filhos para que o Senhor não fira a terra para que a benção esteja sobre a terra então o que eu posso dizer para você que Deus tem chamado os pais para serem os agentes dele de incurtir a benção da vida dos filhos como nós começamos qual é essa benção incurtir na vida dos filhos identidade destino e propósito e esses filhos tendo incurtido identidade destino e propósito esses filhos vão aprender a honrar os seus pais e vão prolongar os dias dele na terra e vão ser abençoados de tudo o que eles quiserem essa palavra que eu deixo para você para nós nessa noite e para você que está em casa principalmente inclusive se a gente for encerrar eu gostaria de orar pelas famílias sim sim é que eu não quero encerrar pastor ah não não quero continuar eu quero que a gente discorra vamos criar novos assuntos vamos falar mais coisas porque eu de verdade quero aproveitar a mesa para aproveitar essa refeição maravilhosa de conhecimento de assuntos do reino eu amo falar assuntos do reino você não fala de mesa para mim até estou vendo algumas roupas de comer pode comer então você se tocou num ponto que o principal você vai tocando vai puxando o nosso papel e é lá na igreja até eu falo que o papel da igreja é fazer missões primeiro do outro lado da mesa que é com os nossos filhos com a nossa família para depois fazer do outro lado da rua para depois fazer do outro lado do mundo então começa em casa por que? se você olhar a história a bíblia a palavra falando de mesa as famílias elas tem um papel tremendo se você pega lá Noé ele conseguiu salvar a família dele mas não salvou toda uma geração agora quando você olha para Davi ele perdeu toda a família dele e salvou e serviu toda uma geração então a gente precisa desse ponto de equilíbrio e a mesa é esse lugar esse ponto de equilíbrio entre salvar a nossa família e abençoar gerações e pastor é fantástico a palavra de Deus é fantástica ela não omite nada ela fala de Eli que foi o juiz sacerdote durante 40 anos negligenciou com os filhos ele disse que ia falar exatamente a mesa porque eles pegavam da oferta que era do senhor e Eli foi aquele cara que foi conivente e aí tem alguns pontos de paternidade que eu preciso aprender a não ser como Eli então preciso usar a mesa para corrigir então não na hora da comida vai fazer aquele rolo não é isso não mas é ter um ambiente onde e eu não tenho filhos então eu estou falando de algo que eu estou aprendendo e que eu quero colocar em prática é criar esse ambiente de diálogo dentro de casa à luz da palavra onde eu possa corrigi-lo filho isso aqui não é assim a palavra de Deus é assim e é ao contrário porque eu não quero cometer esse erro da omissão é eu acredito que na hora da mesa na hora da refeição exemplo do nosso senhor Jesus Cristo então eu vou pegar o exemplo da ceia e todas as vezes que você vê Jesus na mesa é um momento de gratidão então eu costumo dizer que a gratidão atrai o favor de Deus então a hora da mesa é a hora de agradecer pelo pão de cada dia agradecer pela saúde dos filhos agradecer pela harmonia agradecer pelas bênçãos derramadas então a gratidão vai atrair esse favor todas as vezes que Jesus partiu o pão era a hora que as pessoas entendiam o propósito da existência se você pegar e ver um exemplo quando você está aqueles discípulos do caminho de Emmaus sim caminharam com Jesus num momento e nem sabiam que era Jesus só foi revelado Jesus para eles se você pegar lá o texto na hora que Jesus partiu o pão e aí eles falam assim fica conosco não vai embora não então o que eu entendo quando a gente parte o pão em casa quando a gente entende isso vai entender a oração sacerdotal de Jesus quando Jesus ele orou assim pai que ele seja um como nós somos um então a hora da mesa somos um somos uma família estamos em unidade amém e aí esse 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 lugar de esse ambiente na verdade de construir no lar onde meu filho eu falei com o Daniel isso esses dias sobre a importância do pai entender a personalidade do filho e eu acho isso um desafio muito grande porque no casamento é difícil você entender a personalidade do conjo aí você vai entender a personalidade do filho que é a mistura de vocês dois e né e aí você respeitar e ensinar então não é respeitar o sentido de deixar a criança fazer o que ela quer o filho fazer o que ele quer mas respeitar que ele tem vontade né é mas você tocou num ponto aí a gente às vezes quer ensinar mas tem uma coisa que você citou uma frase aí ambiente sabe qual que é o ambiente da minha casa é um ambiente onde a presença do senhor é notória porque se você já ouviu falar assim rapaz esse ambiente aqui não tá bom já esse ambiente aqui não é de paz esse ambiente aqui tá pesado tá carregado então o ambiente é eu atrair a presença de Deus pra minha casa pra minha família pra meu lar então o ambiente faz com que tudo mude se você pegar alguns textos da palavra de Deus e ver o ambiente onde tem sujeira onde tem lixo havia um demônio chamado Beuzebú o senhor das moscas habita na podridão na sujeira infelizmente algumas casas abrem portas pra sujeira pra dentro da sua casa então o ambiente da casa já é carregado não é bom é um ambiente onde o espírito santo impera onde a presença do senhor tá lá então às vezes a gente quer que o nosso filho é trabalhar a personalidade dele trabalhar o caráter dele trabalhar princípios na vida dele mas muitas vezes o ambiente da nossa casa é diferente do ambiente às vezes da igreja você viu aquela história que uma criança chegou e falou assim mãe, pai eu queria morar aqui na igreja porque o ambiente da igreja é diferente mas filho você não pode morar na igreja não porque aqui na igreja o papai é bonzinho o papai é diferente qual o ambiente que é da igreja o ambiente que é da sua casa então muitas vezes a gente tem visto que muitas lares muitas famílias o problema é realmente o ambiente a presença de Deus não está lá a presença do senhor não está lá então a presença do meu Deus tem que estar na minha casa na igreja no meu trabalho o ambiente no trabalho começa em casa então eu pego só esse link que você falou ambiente isso me chamou a atenção tá certo, pastor e aí o senhor tá falando é sacerdócio né? isso o papel do homem no lar ser sacerdote o sacerdote invoca a presença não puxa a língua de pastor vai pastor vamos lá porque é o seguinte você fala disso aí mas os três ofícios né? se for de Jesus né? é profeta sacerdote e rei e não é diferente para um pai o pai tem que ser o profeta no sentido que ele tem uma palavra né? de vida uma palavra de direção para a família uma palavra que dá um norte para a família porque o assim diz o senhor agora é assim como eu vivo retrata realmente o meu testemunho fala mais que as minhas palavras para o meu filho e o profeta tem esse poder de dar direção né? o destino para a família mas para isso ele precisa ser sacerdote consagrar a família a Deus você citou Eli né? o profeta Eli será que realmente ele consagrava né? os filhos de Deus consagravam a família a Deus então essa consagração é a presença do senhor o ambiente para eu poder exercer o outro papel que é de rei que é no sentido ser o provedor nós começamos né? antes daqui conversando sobre proteção e segurança meu papel é oferecer para a minha família proteção e segurança proteção emocional financeira física e espiritual esse é o papel de um profeta de um sacerdote de um provedor que seria o rei nesse sentido né? é o senhor falou de Jesus na verdade eu estou não vou dizer que eu estou mergulhando nesse lugar de estudo sobre paternidade mas eu estou nadando aqui aprendendo um pouquinho mais todo dia aprendo um pouquinho mais Eli o que eu estou estudando porque me chamou muito a atenção na verdade quando você começa a ler o livro de Samuel começa a falar dos filhos de Eli que não eram sacerdotes segundo a vontade de Deus eles não tinham amor pelas coisas do Senhor então é o ambiente que Eli foi excelente professor para Samuel então ele era ótimo de ensino mas ele não foi o pai no sentido de corrigir de mostrar o caminho direção destino identidade ou quem é o Senhor a fim do que os filhos dele conhecessem e aí eu me preocupo Tiago com os filhos que o Senhor nos dará as flechas que o Senhor nos dará que são herança dele na verdade em ser esse em criar esse ambiente de adoração ao Senhor onde o meu filho veja que eu sirvo porque o exemplo arrasta e aí eu ensino na palavra mas ele me vê fazendo ele me vê adorando ele me vê lendo ele me vê ele me vê servindo ele me vê com gratidão muitas vezes muitos filhos tem aversão a igreja porque quando a pessoa chega em casa ele sai do culto e vai pra casa e no caminho ele fala mal dos irmãos inteiros ele fala mal do pastor ele fala mal de tudo que aconteceu no culto a criança entende que aquele lugar é um lugar muito ruim então nós homens mas vocês pais e eu que serei em nome de Jesus temos um papel que é muito sério é comparado de Cristo no lar então eu preparo a minha esposa Cristo entregou a vida pela igreja e o papel do homem é de amar a esposa ao ponto de se entregar por ela e apresentá-la diante de Deus pura e imaculada é tão profundo tão pesado pastor e eu vejo vejo no dia a dia mesmo pessoas que entre aspas não estão nem aí com a paternidade nem com o sacerdócio do lar nem ser essa referência para os filhos de de ah meu filho vai na igreja com a mãe e eu estou de boa aqui hoje eu não vou não vou assistir vou assistir meu time perder aqui e tal então tem um aspecto que precisa mesmo ser restaurado na vida do homem a masculinidade essa paternidade que se foi perdida na ausência do pai precisa ser restaurada com Cristo mas precisa do nosso entendimento né do nosso conhecimento do nosso desejo em viver aquilo que o senhor tem preparado para nós porque nós somos criados a imagem e semelhança dele para a adoração dele e que a gente faça e para fazer tudo para a glória dele é então eu percebo essa esse distanciamento sabe do do propósito ouvindo você falar assim o que acontece se você pegar o que acontece hoje no mundo na vida de todas as pessoas é que cada um quer fazer o que acha que ele acha que está certo é o meu ponto de vista é assim que eu acredito é isso é relativo isso é tal coisa mas lá no passado é o povo errava como erra agora e aí o senhor chega e fala assim meu povo cometeu dois erros então qual que é o erro da humanidade hoje qual que é o erro dos pais o erro das famílias é os meus erros do passado meu povo errou cometeu dois erros primeiro me deixaram a fonte de água viva o manancial de água viva primeiro erro e depois tentando consertar isso cavaram cisternas rotas que não retém água ou seja a gente quer resolver as coisas do nosso jeito sendo que só tem um jeito é o jeito de Deus que é o jeito de estar caminhando o caminho da benção então eu creio que não sei né quem está em casa né tanta informação que a gente está dando como que está mas o que eu posso dizer sobre isso é que o que nós precisamos é ouvir a Deus ouvir a Deus porque o que as pessoas não estão fazendo é ouvir a Deus você pega um mandamento maior né é amar a Deus sobre todas as coisas com toda a sua força com todo o seu entendimento só que se você pegar na verdade o mandamento começa dizendo assim ouve ao Israel o Senhor é o teu Deus então a questão é ouvir então hoje as pessoas não estão ouvindo a Deus que voz você está ouvindo quem você ouve quem está falando do seu coração quem está falando da sua vida então eu preciso ouvir uma voz maior e essa voz maior é a voz de Deus e ela só chega no meu coração só chega na minha mente se verdadeiramente eu permitir que a palavra de Deus me transforme mude a minha história mude a minha vida é pastor realmente tem bastante não sei como está o pessoal em casa porque é muita informação é muita informação muita informação mas eu é assim é eu estou eu me lembro aqui da parábola de Jesus sobre a construção da casa para construir sobre a rocha ou sobre a areia e o senhor falou sobre uma edificação pouca né é é muito isso quando a gente solidifica nossa vida naquilo que a gente acha é superficial demais é raso demais é construir na areia e aí e aí casamento ruim a educação dos filhos é a minha vida na igreja fica fraca porque não está sobre a a fonte não está alicerçado na rocha mas aí Tiago volta mais uma vez quando você cita essa passagem né quando Jesus estava falando as pessoas estavam ouvindo assim que é este né com o que ele fala ele fala com sabedoria fala com autoridade mas a chave ali é fala que o homem prudente né o homem sabe ele ouve e ele constrói a casa não na areia constrói a casa na rocha aí vem o vento vem a tempestade vem a chuva e a casa permanece então ouvir a palavra de Deus e praticá-la é o que vai dar para a gente uma sustentação e de viver nessa benção que a gente está falando de uma benção da geracional de verdade amém o pastor eu vou deixar o senhor orar porque se não eu vou ficar aqui sugando você até o máximo que der mas principalmente porque para mim é um privilégio conversar sobre assuntos do reino e aprender é da percepção né daquilo que Deus te mostra é é e isso sai para vem para mim como um alimento eu trago isso para para mim mesmo eu lembro do meu pai pregando quando era criança ele falava que a gente deve ir para a igreja como quem capina um lote isso no interior é muito fácil né de entender porque quando você bate a inchada você puxa para o pé né é então toda palavra lançada trago para o meu pé para ver aquilo que eu tenho feito errado para aprender para transformar para que o meu futuro em Deus seja seja de bênção mesmo e eu já quero deixar aqui o senhor convidado para um próximo com certeza para uma próxima conversa dessa e a gente não o assunto a bíblia tem 66 livros a gente pode abordar qualquer um e mas principalmente trazer das verdades do reino para transformar nossa vida eu já te agradeço antecipadamente e aí o senhor pode orar para nós caminharmos para o fim eu vou orar Tiago mas antes de orar eu quero deixar uma palavra para esse programa vou chamar esse programa vou chamar de ministério que tem sido tão abençoador né e junto com você eu sei que por trás desse programa tem o Daniel né então eu quero deixar uma palavra de bênção para você e para o Daniel para esse ministério para o que está sendo semeado na vida de tantas pessoas eu deixo uma palavra para você que temos vivido como igreja uma palavra que está em Isaías 45 versículo 2 e 3 então eu quero profetizar para esse tempo que você está vivendo aqui essa palavra diz assim eu irei adiante de ti eu endireitarei os caminhos tortos quebrarei as portas de bronze despedaçarei os ferrores de ferro para entregar para você para o Daniel entregar para vocês tesouros e riquezas encobertas amém para que vocês saibam que eu sou o senhor e o chamo pelo nome de vocês então deixa essa bênção que é uma bênção profética foi dada ao rei Ciro que nem conhecia Deus da profundidade mas é uma palavra profética e ela se cumpriu na época do profeta Agel mas a palavra de Deus se cumpre novamente eu quero profetizar para esse tempo de vocês aqui amém amém e quero orar agora por você que está em casa orar pelas famílias pedir mesmo se porventura você não se sente abençoado você saber que existe um Deus que tem todas as bênçãos para você e eu quero orar mesmo pedindo que a bênção do senhor esteja sobre você sobre a sua casa sobre seus filhos sobre seus negócios vamos orar nesse instante senhor meu Deus meu pai eu sou grato ao senhor por esta noite sou grato ao senhor por esse momento tão especial aqui que passamos juntos mas agora pai queremos abençoar as famílias queremos abençoar cada pessoa que está acompanhando nos neste momento pedindo ao pai as tuas ricas bênçãos eu quero pedir ao pai que as bênçãos que o senhor já nomeou nas regiões celestiais elas recaiam sobre cada vida e agora pai se alguém que tem sonhado pedido alguma coisa ao senhor clamado por uma bênção clamado por uma cura clamado senhor por alguma situação difícil e estamos diante de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais além acima de tudo aquilo que pedimos ou pensamos por isso pai eu te peço que sobre a vida agora dessa pessoa que nos ouve que coisas que os olhos dela não viram que os ouvidos não ouviram que ainda nem chegou no seu coração venha sobre a sua vida e eu quero pedir a tua bênção sobre os filhos sobre os pais sobre cada casa cada família e a bênção que nós temos não é nossa é a bênção do senhor por isso pai nós abençoamos com a tua bênção dizendo Deus abençoe vocês Deus vos guarde Deus faça resplandecer o rosto deles sobre vocês o senhor tem a misericórdia da vida de vocês ele levante o rosto deles sobre vocês e vos dê a paz amém e amém Deus te abençoe obrigado Tiago mais uma vez por esse momento tão especial tão gostoso de estar com você aqui amém pastor sem palavras eu que agradeço vou deixar anotado aqui Isaías 45 2 e 3 e nós recebemos tomamos posse dessa palavra que Deus abençoe sua vida que isso tenha sido tão enriquecedor pra você quanto tem sido pra mim floresça onde o senhor te plantou não fuja do que ele já te chamou seja por seja intencional na obediência e o senhor com certeza fará tudo na sua vida Deus te abençoe até a próxima Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe